Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar canelone de ricota e espinafre. Música Esse recheio com certeza é um dos mais utilizados na culinária italiana. Ele serve para rechear a massa, para rechear a pizza, para rechear a torta, serve para várias coisas e é uma delícia. Então hoje eu vou usar aqui uma massa fresca que eu acabei de fazer para fazer esse canelone e se você ainda não aprendeu a fazer a massa fresca, está mais do que na hora porque é muito fácil de fazer. Então eu vou deixar aqui para vocês dois cards, um card explicando como fazer a massa fresca e o outro card explicando como você faz para armazenar essa massa. Aí a hora que você quiser, você vai lá no seu freezer, tira e monta um canelone, monta uma lasanha, a coisa mais simples do mundo. Então beleza pessoal, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de espinafre, ricota, queijo parmesão, cebola, alho, azeite, sal e pimenta do reino. Eu vou começar refogando o meu espinafre. Então eu vou colocar azeite aqui na minha panela, vou dar uma dourada na cebola e no alho e aí eu vou juntar o meu espinafre aqui. Então eu vou deixar aqui. Meu espinafre já está quase pronto, então eu vou temperar ele com sal e pimenta do reino. Depois eu vou tirar ele daqui e vou dar uma picada na faca para terminar o nosso recheio. E agora é só misturar com a ricota que o parmesão e já era. Então eu vou colocar aqui num bowl o meu espinafre, vou esmigalhar a minha ricota e vou dar uma raladinha no parmesão. E já era, está pronto o recheio. Então eu vou pegar aqui a minha massa fresca, vou colocar o recheio aqui na ponta e vou enrolar. E agora eu vou acertar aqui meus canelones, vou tirar a pontinha deles para tirar o excesso de massa e ficar mais bonito. E muita gente me pergunta o que eu faço com que sobra, joga fora? Não, eu vou comendo porque eu como essa massa até pura, o que é muito boa. E agora eu vou cobrir uma travessa com molho de tomate e a outra com molho bechamel. E vou deixar também as duas opções de molho aqui em cima no card para vocês verem. E agora para finalizar, claro, um parmesão. E já era pessoal, super simples. E agora é só levar para o forno pré-aquecido a uns 220 graus até derreter o parmesão, esquentar tudo e ficar aquela delícia. Ficaram prontos meus canelones, estão lindos. E agora a dificuldade é escolher qual que eu vou experimentar, né? Está perfeito, está uma delícia. Vamos ver agora se o molho branco fica melhor. Também ficou muito bom com molho branco. Então complicou, né? Para você saber qual ficou melhor, vai ter que fazer os dois molhos e experimentar. E aí você volta aqui para me contar. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!